Olá meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um jantar assim especial. Ó, tá meio escuro, vou acender a luz aqui, porque eu ainda não comprei a luz da sala. Eu já trouxe algumas coisinhas que eu tinha feito no dia dos namorados, eu até fiz o vídeo, só que ele tá na câmera. Aí eu peguei aqui algumas coisinhas, eu vou virar o vídeo e depois só mostrar pra vocês. Mas eu decidi fazer hoje uma jantinha, eu ia fazer amanhã um almoço, só que eu decidi hoje fazer uma jantinha porque o Davi, ele foi hoje dormir na casa da irmã, eles têm muito apreço por ele, gostam muito dele, sabe? E aí ele tá numa chácara e ela falou assim, Tati, deixa o Davi, ela é o marido dela, né? Deixa o Davi ir lá, eu perguntei ao Júnior se podia, aí o Júnior falou assim que podia, eu mandei ele então, deixei ela levar ele, né? Porque ela veio aqui dar uma passeada aqui hoje, aí ela levou ele e só como passou eu e o Júnior aqui, hoje é sábado, tá? Então eu decidi fazer uma janta, assim, uma porção, um espetisco pra gente poder comer, conversar, sabe? Porque tem muito, gente, desde quando o Davi nasceu que não fica só eu e o Júnior, sabe? Então eu aproveitei essa oportunidade e eu vou fazer aqui uma mesinha posta, ó, pra gente e comprei algumas coisinhas, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês, tá? Antes de começar o vídeo eu já peço pra vocês que deixem o seu gostei pra mim, se inscrevam aqui abaixo no canal ative o sininho de notificações e me seguem lá no Instagram porque eu posto muita coisa por lá E outra coisa, gente, é... a gente, como você sabe, a gente não bebe, então eu vou colocar um refrigerante pra gelar, né? Vou ter que colocar no congelador porque a gente decidiu de última hora de fazer essa jantinha Então nós vamos fazer aqui, eu vou mostrar pra vocês e também deixa aqui abaixo nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu vou trazer mais pra vocês E outra coisa também, deixa nos comentários também se vocês também vão querer fazer na casa de vocês, tá? E dá o gostei pra vocês, o coraçãozinho porque eu amo ler os comentários de vocês Então deixa de blá blá blá, né? Que eu tô começando já demais e bora pro vídeo porque tem muita coisa pra fazer Aqui a pia tá sujinha porque eu cortei a mandioca e a negócio Ó, primeiro eu vou trazer pra vocês um refrigerante, eu vou colocar no congelador pra gelar mais rápido, tá? E aqui, ó, eu fui lá na lojinha, que é um supermercadinho que tem aqui que a gente fala lojinha Eu fui lá e comprei um maço assim, ó, de coentra e cheiro verde Comprei dois tomates, porque vocês viram que eu não comprei na feira, né? Comprei dois tomates pra fazer a porção, fazer porção, eu quero ver se eu frito carne, frango e peixe Bora ver se vai dar tempo E comprei um suco de limão porque eu quero fazer um mousse E comprei alface, olha o tamanho desse alface, gente Pra mim fazer a bandeja, sabe? Bem bonita Bom, meninas, ó, eu vou fazer o mousse, fazer o mousse de maracujá Que vai ser nossa, de maracujá não, de limão Que vai ser a nossa sobremesa Eu vou, você pode bater no liquidificador, tá? Só que eu vou utilizar a batedeira porque eu não tenho um liquidificador, tá? Como vocês já sabem, eu tinha comprado o multiprocessador com o liquidificador Só que não deu certo, ele parou de bater, né? Então, ó, eu vou colocar uma caixinha de leite condensado Que a gente faz assim, né? Pra não ter desperdício E uma caixinha de creme de leite, tá? E um pacotinho assim, ó, de suco Aí eu vou colocar aqui Colocar ele todo pra ficar com bem jeitinho de azedinho E vou pegar um limão Vou pegar um limão assim, ó Só que você pode usar do outro, tá? Vou usar desse aqui porque é desse aqui que tem aqui em casa Vou pegar um e vou espremer o caldo dele Pra poder sentir o gosto de limão, né? Até porque o saquinho, ele é artificial E bora bater Aí, ó, bateu já Eu só bati pra dar o tempo de misturar, tá? E aí, ó, ficou assim Ficou tipo um creme, tá vendo? Aí eu peguei uma travessa ali Vou colocar aqui E pronto, meninas Tá feito o meu mousse Aí eu vou colocar no congelador Na geladeira, né? Porque no congelador não dá pra colocar Até na hora que a gente for comer o mousse Já vai tá firminho E quando a gente for comer, eu mostro pra vocês, tá? Bom, meninas Agora chegou a parte Do Da porção Aqui tem uma cebola Eu cortei ela no meio E fatiei ela bem fininho, tá? Aqui tem duas mandioca pequenas E aqui tem cinco batatinhas pequenas Tá? Se for grande, pode ser só três Se for pra duas pessoas só, gente Não precisa de muita coisa Porque a gente enche muito rápido, né? Carne enche, gente, muito rápido Então por isso eu tô fazendo só esse pouco mesmo Até porque eu tô cansada Júnior tá cansado A gente Júnior trabalhou Eu faxinei a casa hoje Como vocês devem ter visto no vídeo anterior Então a gente fez muita coisa, sabe? Ainda tem uns vasilhinhos aqui ainda pra me lavar Então Por isso que a gente tá indo fazer Mesmo pra gente poder descansar E conversar Jogar a conversa fora, né? Aproveitar que Davi não tá aqui Porque, como eu falei, é a primeira vez que a Júnior fica sozinha Desde quando eu ganhei Davi Aí eu peguei um peixe só Vou fatiar ele assim, ó Em poça E vou... Eu não sei se eu vou empanar ele Eu acho que não Vou deixar ele assim Vou temperar ele com limão e sal, tá? Eu vou mostrar pra vocês o temperinho que eu vou temperar Aqui tem aquele peito de frango que eu separei Vocês lembram do frango? Que eu falei que ele tinha um peito muito grande Aí eu acho que eu vou usar só um lado mesmo E vou empanar, tá? O peito de frango Pra ficar bem gostosinho E aqui tem a paleta Que eu falei que eu coisei pra cozinhar Aí dá pra mim fazer uns cortes Aqui tem muito Eu vou tirar a metade só pra gente mesmo Peguei uma panela Meu fogão tá sujo Então vocês não reparam Porque eu vou limpar depois Se eu fazer essa porção aqui Ou então amanhã É... Eu peguei uma panela que eu vou colocar água E vou colocar mandioca pra cozinhar, tá? Aqui nos meus temperinhos Vai ser Alho Aquele... Aquela pasta de alho que eu comprei É... Coentro Coentro Coentrinho Só que esse daqui é aquele de bolinho, sabe? Aí ele tá... Tipo farelinho Moído, né? Que fala Pimenta do reino moída Pimenta De cheiro E meia cebola Pra eu poder fazer essas coisas aqui Vou utilizar também Pra empanar o frango Vou utilizar ovo E farinha de rosca, tá? E um limão também Pra temperar o peixe Que eu gosto do peixe fazer... Gosto de temperar o peixe com limão, tá? Então eu vou começar a fazer os preparos aqui Já vou colocar a mandioca com a água ali E já vou colocar pra cozinhar Enquanto isso, descongela as minhas carnes E aí depois eu volto pra mostrar pra vocês Como que eu tô fazendo o preparo de cada uma coisa, tá? Bom, gente, ó Vou desligar aqui A mandioca Tá desde aquela hora cozinhando Aqui eu já cortei assim, ó A carne em filetinho Tá vendo? É, mais ou menos Tá vendo? Cortei ela assim Bem picadinha Cortei aqui o peito de frango Ó pra vocês verem o tanto de carne que vai dar E o peixe em poça Assim, ó Tá vendo? E agora eu vou temperar eles, tá? Acho que não vai dar pra vocês verem Mas aqui tá o frango, tá? Ó, no frango eu vou colocar a pimenta do reino Tá vendo? Vou colocar Coentrinho moído Vou colocar Meia colher assim, ó De pasta de alho E assim de sal Vou até diminuir aqui no sal Aí Você mexe, ó Mexe já pra ficar temperadinho, tá? Agora eu vou pro peixe Aqui tem esse limãozinho aqui Eu vou cortar ele aqui no meio Eu tenho esse espremedor de limão aqui, ó Ele espreme Todo o limão ainda sai O... Esse aqui tem pouco suco O limão Ele tem pouco suco Porque ele é pequenininho E fica o caroço Tá bom Aí, ó Eu jogo ali Aqui que eu pego E agora vamos Assim porque é só alho aqui, tá? Gente, não tem sal Então eu posso colocar Também um pouquinho de alho E aqui é sal Esse aqui é corante, tá? Eu coloco corante aqui No frango Eu não vou colocar Porque eu vou empanar ele Então não vai precisar de corante E aqui tá a carne Na carne eu vou colocar Assim também de sal Assim de alho Ah tá, o peixe também tem Esses dois temperinhos aqui Eu esqueci Pimenta do reino Pimenta do reino E Coentrinho E pode mexer Ó E aqui também eu vou colocar Coloquei sal Alho Pimenta do reino A gente gosta demais Pimenta do reino aqui E Coentrinho, ó Desbrou só um pouquinho deles Aí também vou colocar Um pouquinho de corante Que é colorau, né? Corante Ourocum Eu guardo aqui Em cada lugar E fala Igual a mandioca Eles falam Aipim Macaxeira, né? Mãe falava Macaxeira Ou aipim Aí aqui tá assim Vou cortar aqui Já pra ela começar Dando o cheirinho Cortar bem fininho Só um pouquinho também Que eu vou colocar depois Pra temperar Aí ficou assim, ó E vai pegar aqui E vai ficar aqui também Pegando O cheirinho, tá? Agora vamos ver a mandioca Aqui como que ficou Deixa eu ver Nossa, gente Tá bem cozidinha Ó Vou mostrar pra vocês Ó Viu? Não tá fazendo esforço Tá bem cozidinha Então agora eu vou Tirar o caldo Dessa mandioca Vou jogar Vou jogar Os caldo aqui Dessa mandioca Fora Bom, meninas Eu já coloquei aqui Duas panelas Aqui no fogo, ó Eu vou pegar o azeite E eu vou fazer A carne Com o azeite, tá? E pra me enfeitar a batatinha Eu vou colocar O óleo aqui Bastante óleo, tá gente? Vou ter que ir com o pouco O óleo E ela ficar Ó Foi quase um litro E ela ficar de fora Ela Não frita bem, tá? Porque ela já vai dourando Porque ela já vai dourando, né? Então eu já vou fritando ela aqui Deixando ela dar uma cozidinha Vou colocar um pouquinho aqui De cebola Depois é só cortar a outra metade Vou deixar aqui Tá? Agora eu vou ensinar pra vocês A empanar o frango, tá? Bom, gente Aqui, ó Tem a farinha de rosco Só tem um pouquinho E aqui eu coloquei Dois ovos, tá? E agora eu vou pegar O frango Como eu já temperei Ele já ficou marinando Ele já deve estar temperado Vou passar aqui, ó No ovo Ó Ele tá aqui dentro, ó Vou passar no ovo E vou passar Na farinha de rosca Tá? Tá vendo? Já ficou empanado Mas ele ficou muito fininho Aí eu vou passar aqui No ovo de novo Tá vendo? E vou passar mais uma vez Na farinha de rosca Agora, ó Ele ficou mais empanadinho Tá vendo? Agora eu vou pegar Um prato E vou colocar aqui, ó Tá? Eu vou fazendo em todos isso E aí 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 Vou colocar a mão aqui Porque eu não aguento Passar Pra mim tem que Firmar a farinha, tá? Mas meu mão tava limpa Como vocês viram aí Eu fico lavando a mão Deixa eu ver aqui Tá bom ainda não Uma colher aqui Pra me espalhar Jogar o ovo Ó Tá bom Ó Pode fazer com trigo também Eu gosto de fazer mais com A farinha de rosca Pra mim fica mais crocantezinho, sabe? Bom, meninas Aqui tá a carne, ó Deixa eu pegar aqui um garfo Pra me dar uma mexida aqui, ó Ela ainda tá com aguinha Aqui tá a carne Parece já Que a minha Tá pronta, ó Já pode jogar as batatinhas aí, deixa eu ver Ó Ela tá fritando, então vou jogar um pouco Eu vou jogar tudo, né? Tem só um pouquinho mesmo E aqui agora é só deixar fritar E a carne, quando ela secar Eu volto aqui pra mostrar mais pra vocês, tá? Bom, meninas Agora, ó Enquanto lá frita E eu vou montar aqui A mesinha posta Tá? Pra gente E vou mostrar pra vocês Porque eu vou montar E vou tomar banho Lavar meu cabelo Que tá precisando De uma boa lavada E eu também tô precisando De uma banho Porque como vocês viram Eu dei uma faxina Aqui nessa casa hoje, né? Então bora lá Que eu vou mostrar pra vocês Que eu vou mostrar pra vocês Bom, meninas A minha mesinha posta Ficou assim Eu tenho que trazer as cadeiras pra dentro Porque como vocês viram Eu lavei, né? A minha mesinha posta Ficou assim, ó Aqui tá o Eu esqueço o nome desse negócio aqui Aí eu coloquei o pratinho Coloquei esse negocinho aqui Que é o porta guardanapo, né? Aí eu coloquei aqui Escrito te amo Coloquei o porta copo O porta taça, né? Bem bonitinho Coloquei os coraçãozinhos E coloquei aqui pra Júnior Escrito te amo E coloquei aqui, ó Te amo E aí também fiz a mesma coisa E essa taça aqui É diferente daquela E deixei essa vasilhinha aqui Caso for necessidade De precisar, né? Eu deixei ela aqui por enquanto Mas tá assim por enquanto Tá bonito, meninas? Fala aí se ficou bonito A carne aqui também já, ó Já secou A troqueta de vasilhinha Já tá fritando aqui já Com a cebola Tá vendo? Já já eu vou tirar A batatinha também já tá Meio comendado, tá? E bora lá, né? Que tem muita coisa ainda Bom, meninas Ó Eu já fiz aqui, ó Como eu falei com vocês Depois que eu fritasse a batatinha Eu fritaria o frango Que é esse aqui E depois o peixe, tá? Aí eu coloquei de decoração Umas cebolinhas, tá? Coloquei aqui o alface embaixo O tomatezinho aqui do lado Coloquei a batata A mandioca Que eu passei ela na manteiga E a carne Aqui batata Mandioca O alface embaixo, tá? O peixe O frango E ali Os tomatinhos E ali o nosso refrigerante A taça é pra tomar o refrigerante E o copo é pra tomar água Na hora da sobremesa, né? Porque é melhor Niki tá ali achando que o lugar dele é ali Mas não vai ficar ali, não Júnior tá aqui? Né, amor? Você gostou, amor? Da surpresa que eu fiz? Vai lá Senta lá pra tu experimentar E aí, Tati? Não gosto Não, é sério Anda Gostoso Gostoso? Muito bom Agora ele vai experimentar o frango Ele experimentou a carne, né? E aí? Bom? Bom? E agora ele vai experimentar o peixe Tá gostoso mesmo, Niki? Fala sério Tá? Pega uma mandioquinha Pra ver se você acha que ficou temperadinha Ficou bom Ficou gostoso? Gostoso Ah, então tá Então, meninas Nós vamos aqui Sentar, né? E conversar Porque Nós Temos que aproveitar Esse tempinho Que... Ó, Niki Nós temos que aproveitar Esse tempinho Que Davi não tá aqui, né? Só pra nós dois Porque desde quando Davi nasceu, né, Júnior? Nós não teve Tempo assim Só pra nós dois Ah, então Nós vamos experimentar Aqui na hora da sobremesa Eu volto Pra encerrar o vídeo E falar se o Júnior gostou Tá? Bom, meninas Apareceu a Margarida Falando sério agora A gente acabou de comer Júnior e ainda tá comendo Dizendo que tinha enchido Mas Ficou gostoso a mandioca Ele falou Ficou muito boa a mandioca Aí sobrou isso aqui, ó De tudo aqui Aqueles dois pratos Sobrou um pouco de carne Um pouco de peixe Frango A batata acabou tudo, né, amor? Só esse alfacinho aqui E Esse pouquinho de mandioca O alfacinho Júnior é besta Aí Eu peguei logo O O mousse Olha, gente Ficou durinho Peguei aqui o mousse Pra Colocar aqui pra gente Pra Júnior poder experimentar A gente tá aqui bebendo refrigerante Júnior quase não bebeu o dele Eu já bebi o meu todo E eu peguei água, né Porque doce É bom beber Mas é com água, né Aí eu vou pegar aqui E vou mostrar pra vocês Eu lavei os pratos Porque a gente praticamente Nem usou os pratos, tá? Cara, é isso Nem que não sai do colo de Júnior, não Tá gostoso, né? É muito bom refrigerante Lembrando que a gente não bebe bebida Então a gente bebe ali, ó Aquilo ali, ó Refrigerante Não tem coisa melhor Aí, ó Gente, sério Olha o mousse Ficou Parecendo muito bom, né, nego? Olha Põe só um pouco Só esse pouquinho aqui Que é muito doce, né? Quer mais? Só um pouquinho Põe pra você, esse aí Aqui, ó Tinha que ter deixado ele um pouco mais, né? É porque eu fiz muito em cima da hora As coisas Aí eu vou pegar a colher ali, tá? Esqueci Ficou bom Fala, moça Ficou bom? Muito saboroso mesmo Porque às vezes você tá falando por quê? Ficou bom Eu sou sua esposa, né? As meninas vão fazer em casa, entendeu? Muito gostoso Então tá bom Ó, meninas E pra quem tá fazendo um jantazinho de última hora, né, Júnior? É uma ótima recomendação fazer os petiscos aqui, né? A porção e o mousse Eu vou comer aqui um pouquinho E vou falar também se ficou bom, tá? Vou experimentar aqui pra ver se ficou bom Assim Ficou muito bom É uma sobremesa doce E ficou bem azedinha, né? Ficou muito bom Ficou bem azedinha E a gente também bebe água E tem um refrigerante de limão Deu sabor Deu, né? Ficou muito bom Ficou muito bom mesmo Se você bater ela no liquidificador Pode ser que fique melhor Eu não bati Porque você sabe que eu não tenho liquidificador, né? Então eu bati na batedeira e outra Eu fiz de última hora Então ela não gelou tão bem Ela deveria ficar no mínimo umas quatro horas, tá? Pra ela pegar uma boa consistência Então, meninas Eu também Ah, tá Eu não dei o parecer da porção A carne eu fiz a paleta E eu achei que ia ficar dura Porque eu fiz com o que tinha aqui em casa, tá? E Gente Ficou tão macia a carne Essa mulher minha é maravilhosa Ai, obrigada, amor Eu vou beber um pouquinho de água Porque tá bem docinho Olha aí Acabei Junho Rapou o prato Tá muito bom mesmo Como eu coloquei ela na panela E o próprio caldo dela Ela foi secando e foi fritando, sabe? Com o azeite Gente, ficou muito top Aí depois eu temperei No final eu temperei Coloquei um pouco de azeite E um pouco de sal No alface E também no... Como é que é o nome? No tomate Tá? E ficou, gente, muito bom mesmo Então, meninas O vídeo foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado De passar essa noite com nós, né? Foi muito bom ter vocês aqui Neném Infelizmente não vai poder Aparecer nesse vídeo E nem despedir de vocês Porque meu bichinho Foi dormir lá na casa Da serva de Deus Como eu falei com vocês E ela falou que Ele não tá nem lembrando de mim Que tá lá muito bem Curte o vídeo Deixa seus likes Deixa o seu gostei Todo mundo Se inscreva no canal, né? Se inscreve no canal Pra nós chegar rumo aos mil inscritos, né? Mil inscritos Até o final do ano Isso aí, gente Valeu Então tá Um grande beijo Fica com Deus Um beijo de Davi também pra vocês E de Júnior Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau